Pai Joaquim Quem veio visitar o terreiro de Oyacy? Ei, meu filho! De Mãe Cinda? Também, meu filho! A banda é sua, meu pai! A banda é sua! Se ocorre a sua gira e vamos saravar! Vamos saravar, meu filho! As bengalas de Pai Joaquim! A sua bengala está aqui, meu pai! Quer amarar? A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer! O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer! A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer! O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer! O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer! O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer! A bengala de Pajuaquim bate devagar, mas pode doer O mussário de Pajuaquim tem mironga pra vencer A bengala de Pajuaquim bate devagar, mas pode doer O mussário de Pajuaquim tem mironga pra vencer O mussário de Pajuaquim tem mironga pra vencer O mussário de Pajuaquim tem mironga pra vencer A bengala de Pajuaquim bate devagar, mas pode doer O mussário de Pajuaquim tem mironga pra vencer A bengala de Pajuaquim bate devagar, mas pode doer O mussário de Pajuaquim tem mironga pra vencer Salve Mãe Iaceta, salve a Mãe Iaceta.